Olá, eu gostei muito, fez uma voz muito agradável, a ouvir-se assim, a palavra que eu estou me abençando. Parece que isto deve ser por problemas técnicos, não sou eu. E é como a Beatriz, também às vezes tive dificuldade de ouvir a voz dela, mas a culpa não deve ser dela, deve ser a palhaja, com certeza. Pois gostei, parabéns. Alô, Beatriz, tudo bem? Bom, eu gostei muito do ouvido, já te conheci, já tinha ouvido e acho que estivesse sempre afinada. Achei que um bocadinho contida, achei que diz, pá, mas claro, está muita gente aqui, portanto, é normal. Mas, portanto, gostei muito de ouvir e pronto, e obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.